...condições olhando para ele, vendo-o a correr. Martins. Agora muito bem a meter em Ronaldo. Está à frente de Piquet, justamente, aí está. Já fez a arrancada, já fez a finta monumental e vai fazer um grande golo. E é o... Não, é fora de jogo, é fora de jogo. Eu creio que agora entrava... É, Nani tirou um golo a um. Era um golo do outro mundo, digno do melhor do mundo. Sensacional, Cristiano Ronaldo. É um momento primoroso do capitão português. Está furioso, furioso. E tem a azar. E por acaso não há fora de jogo. Ah, não, agora sim. Mas a bola entrava, acho. É, mas mesmo assim eu acho que não há fora de jogo. Porque está ali no chão Piquet e Piquet estaria a colocar... E aliás, dá-me a ideia que Nani, inclusive, toca na bola já dentro da mão livre. Portanto, será duplo erro. Pode esclarecer, mas aqui, de facto, creio que a bola já tinha entrado. É sempre por centímetros, mas prejudica. É, né, Nani está dentro da baliza quando toca na bola. Está dentro da baliza completamente. Mas ainda assim dá-me a ideia que mesmo que não estivesse, que seria, 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 seria gol.